Eu sou uma alucinação. Na ponta dos seus olhos. Vou respirar fundo e imaginar que a gente está numa cena de um filme com essa parada de perseguição. Aí dá o número da placa. Eu vou te fazer. hkakule, agora você vai sair. Tá gostando de morar aqui, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.